Alô, Brasil! Tudo bom com você? Mais um vídeo da rubrica Alô, Brasil, comentando notícias do mundo inteiro. Nesta semana, a notícia da morte do David Bowie abalou o mundo inteiro. Muitas pessoas, muitas fãs choraram, se desesperaram porque ninguém soube que ele era doente. Ele teve um cancro no fegado e morreu com 69 anos de idade. Sempre foi um homem muito lindo, uma artista completa, um cameleão. Ele, posso dizer, brincou muito com seu aspecto físico porque era um loiro de olhos azuis e gostava muito de colocar roupa feminina, colocar maquiagem. Então, poderia fazer vários papéis de mulher, homem. Achei ele um homem muito lindo, muito talentoso. Gostei da música dele. Nestes dias, eu assisti pela internet a vários documentários sobre a vida dele em inglês porque não tem muita informação em italiano ou em português. Ele soube várias curiosidades sobre a sua vida, sobre seu percurso, o fato de que ele lutou muito para se tornar conhecido e famoso. Seu percurso não foi nada fácil para se tornar um cantor bem conhecido, mas ele foi uma pessoa que abriu portas para várias artistas. Ele chocou muito com as suas escolhas, mudava muito seu visual, seu corte de cabelo, maquiagem, roupa. Era muito feminino nos gestos, no visual dele. Olhem só, só olhando esses discos aqui, esses viniers, a gente percebe quantas vezes ele mudou, mudou de visual, de corte. Ele pintava seus cabelos, trocava de cor. Eu achei ele muito fascinante, muito fascinante, psiquedélico, hipnótico quase. Gostei mais dele nesta hipostase, neste período. Cabelo loiro, olho azul, mais simples. Achei ele um homem maravilhosamente bonito. Bonito, que podia passar, podia fazer o papel de mulher sem problemas. Olhem só este disco aqui, que se chama Hunky Dory. Ele parece Lauren Bacall. Muitas pessoas disseram que ele parecia a Lauren Bacall. Ele tem um aspecto de uma mulher aqui. Ele foi bem polêmico na sua vida. Muitas pessoas se perguntavam, me perguntavam ele se for menino ou moça. Então, ele gostou muito de brincar com essa dualidade dele, quando homem, quando mulher. Eu assisti a estes documentários e soube que este defeito que a gente vê tem uma assimetria nos olhos dele. Tem uma pupila, uma pupila, não sei dizer bem em português, maior do que a outra. Porque um colega dele lhe deu um soco na cara. Porque praticamente o Bowie ia atrás da namorada do colega. Então, este defeito foi dado por um colega de escola, que confessou. E também, essa particularidade, que não é um defeito, se tornou uma qualidade. Muitas pessoas acharam que ele colocou uma lente de contato azul ou diferente. Porque vocês podem ver estes traços aqui. Os olhos são bem diferentes, são bem diversos. Também colocava batom aqui. Olhem só. Os documentários em inglês são bem interessantes, captivantes. Ele, inclusive, fez um curso de Mimics. Olhem só. Aqui dá para perceber que ele é muito artista. Sabia muito se mexer na cena. Então, fiz vários cursos. E o mais conhecido, talvez dele, além do Ziggy Stardust, olhem só a cara dele. Ele acostumava a se maquiar assim. Eu acho que a gente vai colocar no eBay estes discos para vender eles. Porque é um bom período para vender. É um fato muito interessante de ele ter feito o último disco antes de ir embora. todo mundo acha que foi um testamento dele. Uma música que ele deixou ciente que ele ia morrer. E tem essa canção, Lázaros, onde ele é deitado numa cama de hospital, cantando, olha em cima, olha para o céu, estou no paraíso. É muito interessante, mas também muito dark. Muito sombrio a capacidade dele de ter trabalhado assim, de ter escondido a sua doença. Achei interessante e muito coerente com o seu jeito de viver, com o seu estilo, de parecer enigmático. Eu acho que muitos artistas gostam de brincar com esse lado enigmático, misterioso, porque as pessoas ficam mais fascinadas por eles. E também as pessoas gostam de ir atrás, gostam de interpretar os sentidos, o que ele quis dizer naquele vídeo. Estes detalhes, então, eu quis comentar com vocês um pouco, porque achei interessante. Então, o Alô Brasil desta semana é sobre David Bowie. Ah, um outro detalhe interessante é o fato que ele se chamava, antigamente, David Jones. Muitos ingleses tinham esse sobrenome, Jones. Então, era muito fácil se confundir no meio das pessoas, na multidão. Então, ele resolviu trocar seu nome de Bowie, que é um brand de facas. Porque muitas pessoas julgam, os críticos julgam esse sobrenome de Bowie, que era um marco de facas, que ele queria ser diferente. Diferente e que cortava as ondas, cutting edge. Os ingleses têm essa expressão cutting edge. Que achei bem fascinante toda essa história. A busca dele, ele era obcecado por trazer novidade para o público, por ser diferente. Ele conseguiu, com certeza. Conseguiu, apesar dos anos em que ele lutou. Ele não conseguiu se classificar, se fazer, se tornar famoso. Mas, no final, ele se tornou famoso com a canção Stardust. Se não estiver no erro. Então, gente, isso é tudo. Foi um vídeo de Alô Brasil, da minha rubrica Playlist Pauta Alô Brasil. Eu quis comentar um pouco com vocês sobre David Bowie. Hoje, que é uma sexta-feira. Eu sou muito curiosa para saber o que vocês acham dessa notícia, da sua morte, da sua carreira. O que o Brasil está pensando sobre este acontecimento, sobre a perda de um grande artista. Seria muito curioso em saber. Portanto, me deixem seus comentários embaixo. Obrigada pela paciência de ter assistido ao meu vídeo. Eu não preparei nada, nenhum roteiro. Falei assim, livremente. E muito obrigada por ter assistido. Se inscreva no meu canal, se ainda não o fez. Me dê um joinha. Não fique indiferente ao vídeo. Um beijo e um bom fim de semana, gente. Não fique aí. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto